Randall e Beth Meu casal Porque Gente, sério Só choro Oi gente, tudo bem com vocês? Então não sei como eu demorei Tanto tempo Pra fazer um vídeo sobre a minha série Preferida Dos últimos o que? Dois, três anos? Eu acho que sim, This Is Us Quem me acompanha nas outras redes sociais Que vão aparecer aqui embaixo, sabe que Eu tô sempre falando sobre This Is Us Falando sobre as novas temporadas Falando sobre, gente, vocês precisam assistir This Is Us This Is Us é maravilhosa Chorei com This Is Us Eu nunca fiz um vídeo aqui no canal E as pessoas começaram a me cobrar Falaram, Gabi, faz um vídeo sobre This Is Us Faz um vídeo sobre This Is Us Eu confesso que foi um pouco difícil Porque, assim, minha gente Eu conseguiria falar dez horas sobre This Is Us Dez horas seguidas Às vezes quando eu vou conversar com a Karina Minha companheira de podcast Ela também é super fã Ela vai, a gente começa a falar sobre a série Falar, 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 falar Então, assim, tentei fazer um resumo aqui pra esse vídeo Pra esse vídeo ficar assim Ok A maior parte do vídeo não vai ter spoilers muito profundos, sabe? Vai ser um vídeo bem, assim, geralzão sobre a série Sobre as minhas impressões Mas quando for ter spoilers Vai ser lá no finalzinho mesmo Eu vou avisar, tá bom? Ah, eu não posso deixar de falar com vocês Quando vocês se inscreverem aqui no canal, né? E de me sinalizarem Se vocês gostam desse vídeo Dá seu like Não esquece de curtir De se inscrever, já falei De me seguir nas outras redes sociais E também de acompanhar o meu podcast Junto com a Karina Vieira O podcast Afetos Quem escuta o Afetos ama Eu vou deixar o link aqui nos comentários Pra vocês escutarem E agora vamos falar sobre This Is Us Tudo, 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 tudo Resumo, assim, pra você que nunca viu Essa é uma série sobre famílias Até agora são quatro temporadas Dezoito episódios em cada temporada E cada episódio tem cerca de Quarenta e dois, quarenta e três minutos Então ainda dá tempo, gente Ainda dá tempo A quinta temporada estreia agora em outubro Inclusive vai tratar um pouco dessa coisa Da pandemia, do coronavírus Então dá pra você maratonar Bora que vai valer a pena A história começa lá em 1980 E os personagens principais são Jack, Rebecca, Kate, Kevin e Randall Não vou contar o que liga esses três personagens Mas essa é uma série que fala sobre amor Conflitos, traumas e relações humanas Eu acho que uma das definições que eu gosto De trazer sobre decisões é que essa é uma série que consegue Construir personagens incrivelmente comuns Sabe? Você consegue se ver nas situações Você consegue entender os sentimentos daqueles personagens E você se joga dentro da trama E eu acho que é por isso que a gente se identifica tanto E chora tanto com cada novo enredo Vale dizer também que quando você começa a assistir Você tem a sensação de que essa vai ser uma série que vai enfiar amor romântico E relações perfeitas na sua goela abaixo Porque você começa a ver aquele casal Não sei o que Ai, tudo lindo, que amor Eles são muito apaixonados Essas coisas Mas aí depois a gente vai vendo que todos os personagens Têm muitos defeitos Todas as relações têm muitos problemas Todos eles têm muitas questões a serem resolvidas E aí a gente olha e pensa Caramba, esse daí parece comigo Ah, essa daí é insegura como eu Esse daqui é ansioso como eu sou Então você vai assim Se vendo nas situações E vai vendo a sua família também Aqueles enrolos que acontecem entre as famílias Que a gente sabe que acontecem, né? Todo mundo sabe Nessa parte da construção de personagens Pra mim um grande destaque É um personagem que vocês vão conhecer Na primeira temporada ainda E ele se chama William E assim, se a gente quisesse fazer uma descrição rasa do William A gente ia falar Ah, um homem negro idoso Que tem problemas com vícios Em álcool e em outras substâncias Solitário E que abandonou o filho Quando você lê essa descrição rasa Você pensa o quê? Caramba, mais um personagem negro Naquela situação que a gente já sabe, né? Que os personagens negros normalmente estão E que só reproduzem estereótipos e etc Só que os roteiristas dessa série Conseguiram fazer dessa figura Que a gente rejeitaria Num primeiro momento Porque traz um sentimento ruim Conseguiram fazer desse personagem Um personagem profundo E extremamente apaixonante Assim, eu não conheço ninguém Que tenha visto o William E não tenha gostado dele Então assim, o William pra mim Se tornou um grande exemplo Da diferença que se tem Quando você tem uma dedicação Pra construir um personagem Por cima, assim Pra além Daquilo que já é estabelecido Sabe? Quem assistiu Me digam se vocês tiveram Essa impressão Falando em personagens negros Lá no Afetas A gente fez um episódio Só falando sobre Essa construção De personagens negros E a gente trouxe Os personagens Que a gente mais gosta E pensando em Desisãs Eu acho que Essa é uma série Que tem uma das famílias negras Mais bem desenhadas Assim, nas suas complexidades Da TV, assim Sabe? Que a gente já viu na TV Porque Randall e Beth Meu casal Sério? Mas o Randall e a Beth Aí eu ia falar São perfeitos Não são perfeitos Durante as temporadas Eles vão mostrando, né? As questões que Tem ali no casamento deles E que são questões complexas Mas Ainda assim Tem uma pegada Muito, muito Humanizada Muito interessante Naquela relação E que chama muita atenção Sabe? É no companheirismo Até nos conflitos Na diferença de personalidade Enfim Meu casal E também uma coisa Que me chama atenção É que eles iniciam Uma trajetória Relacionada à adoção Mas isso daí Eu não vou entrar em detalhes Porque é mais pra frente Então vai assistir Porque é muito interessante Essa trajetória deles Além dos fatores Que eu já destaquei Eu acho que uma outra coisa Que deveria te convencer A assistir Desisões Se você ainda não começou Ou se você começou e parou É que Essa é uma série Que trata de temáticas Que a gente conversa aqui, né? Fala sobre racismo Homofobia Vícios através das gerações Fala também sobre Transtorno de ansiedade Tudo isso de uma maneira Muito humanizada Assim, muito tranquila É, não é Uma série militante Não é isso Mas dentro das relações Humanas Eles conseguem Trazer esses assuntos Pautar esses assuntos De uma maneira Muito natural Inclusive Em algumas cenas A gente consegue perceber Coisas do tipo Ah, a pessoa pode te amar Muito E mesmo assim Ser racista Ou reproduzir racismo Com você Seus pais podem te amar Demais Mas podem Ser gordofóbicos Podem preferir Um filho Ou outro Essa trajetória Dos erros Durante a criação Dos filhos Isso é muito representado Também na série Fora que eles Conseguem mostrar também Que pessoas com Transtorno de ansiedade Elas precisam De tratamento Pessoas que Têm vícios Elas precisam Procurar ajuda Então Olha Sério Já não te convenci ainda Pelo amor de Deus Já te convenci Não convenci não Por fim Quero dizer também Que a série tem Diálogos Incríveis 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 E eu acho que é isso Que faz a gente chorar Tanto Sim, é uma série De drama Então Você vai dar aquela choradinha Assim, mas Quem não gosta, né De Sabafar O mundo tá tão ruim, gente Aí você vai pensar Ah, o mundo tá ruim Eu vou chorar com série Não, mas não é nesse sentido Tem os alívios cômicos Também Tem umas coisas engraçadas Mas às vezes eu penso Caramba Que era um motivo pra chorar Prover decisões Assim, porque Se a gente olhar Pra situação do país Essas coisas todas A gente já vai ficar mal Pelo menos você chora Com entretenimento Dessa vez Ou arranja uma desculpa Pra não falar que tá chorando Por causa da situação Do mundo Enfim Vale a pena Os diálogos são incríveis E eu acho também Que decisões Acende na gente Uma chama De esperança Nas relações Não de forma Super romantizada Mas Entendendo que sim É necessário Que a gente se esforce Pra manter determinadas relações A gente vai precisar Se esforçar Pra construir uma relação Com os nossos filhos Ou reconstruir Essa relação Com os nossos filhos A gente vai precisar Se esforçar Se a gente quiser manter Um namoro Um relacionamento E etc A gente vai sim A gente vai precisar Se esforçar Pra não se perder No meio do caminho Não deixar de se enxergar Por causa de uma relação Ou por causa da maternidade Então É esse grande bolo De coisas da vida E que eu tenho certeza Que tem um grande potencial De iniciar diálogos Nas nossas famílias também Eu acho que algumas conversas ali Elas podem ser colocadas Em família Pra, sabe Na mesa Pra iniciar aquele diálogo Que as vezes Sabe As pessoas ficam Com medo de iniciar Joga decisões na sala Enfim Depois de trazer Esse panorama geral Essa partezinha aqui Bem rápida Vai ter spoilers Porque eu vou contar Assim Meus quatro Top momentos Sei lá Sei lá Meus quatro momentos Preferidos Das quatro temporadas Ou quatro episódios Preferidos Não sei Da primeira temporada Eu quero destacar O episódio da piscina Porque eu acho Que é um episódio Que traz Muitas reflexões Inclusive sobre Relações interraciais Entre pais e filhos E sobre Quanto de atenção A gente precisa ter Na criação Eu gosto muito Desse episódio da piscina Eu acho que ele é Muito significativo E estrutura muito O decorrer da série Porque eu acho Que as relações São muito pautadas Naquelas situações Ali que aconteceram Naquele episódio Na primeira temporada Também vou destacar Um outro momentinho E vou roubar E vou falar De quando o Kevin Vai socorrer o Randall E ele tá tendo Uma crise de ansiedade E o Kevin chega lá Pra socorrê-lo Eu acho essa cena Incrível Toda vez que eu vejo Eu choro Na segunda temporada Meu episódio Preferido É o episódio Da morte do William Porque Gente Sério Só choro Assim Porque Caramba Outro dia Eu recomendei Desenvolvimento Pra minha amiga Ela não tinha chorado Em nenhum episódio Quando veio o episódio Da morte do William Ela chorou Porque é muito lindo Quem já assistiu Sabe do que eu tô falando Na terceira temporada Eu não gostei muito E aí Aquela parada Do Vietnã Não sei o que Achei aquilo tudo Um porre Então assim Um episódio Que eu lembro demais É o episódio Que foi focado Na história Do Randall e da Beth Então assim Esse episódio É lindo Eu amei E da quarta temporada Não sei se é porque Tá mais fresca Na minha cabeça Algumas situações Me chamaram Muita atenção Pensando em diálogos Teve o diálogo Da Beth E do Randall Entendendo O quão elitistas Eles estavam sendo Por causa do namoro Da Deja Teve a questão Da ansiedade Do Randall E do diálogo Dele com a psicóloga Que eu achei Incrível Incrível Aquelas conversas E perceber também A resistência Dele com a terapia E aquele diálogo Dele com o pai Da Deja Foi incrível Eu esqueci o nome Do menino Que namora Deja Mas o pai dele Incentivando O Randall A buscar a terapia Eu achei incrível Eles colocarem isso Numa série E um outro diálogo Foi o diálogo Do último episódio Que foi a briga Do Kevin e do Randall E tipo Aquela cena Sério Foi perturbadora Assim Então pra mim Foram os três pontos altos Dessa temporada É isso Quero saber de vocês O que vocês mais gostam E de Zizans Quantas pessoas Vocês já convenceram A assistir de Zizans E Se você chegou até aqui Mesmo você ter assistido Porque você ainda não começou A assistir de Zizans É isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostaram Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal De curtir o vídeo E até o próximo Um beijo Tchau, tchau